No comecinho do ano, Jana, essa é uma questão que eu já venho discutindo há bastante tempo na escola, que é o uso das ferramentas digitais. Eu sou um professor que procuro sempre trazer o que é de mais novo para os meus alunos. Então, sempre em formação, sempre estudando, sempre buscando, até para facilitar o meu trabalho. Eu não vou negar que muitas das ferramentas que eu implemento para as minhas aulas são para que eu possa ter mais tempo ocioso dentro da minha casa. Porque se eu quiser trabalhar com esses alunos, tudo com material escrito, papel, devolutiva, isso gera um volume de trabalho fora da escola, além daquilo que a gente recebe para trabalhar. E aí a gente acaba abrindo mão de família, de tempo de lazer. Então, todas as ferramentas que eu puder utilizar, lançar mão, para que eu tenha uma melhor qualidade de vida para o meu lazer, para a minha família, eu vou utilizar. E não houve esse incentivo por parte do poder público, principalmente na educação pública. Até fiz uma reflexão com os colegas no começo do ano, a gente teve uma formação, uma semana de planejamento, e a direção me cedeu algumas horas para eu falar sobre um controle de frequência digital. E a primeira indagação que eu fiz para os professores no começo do ano foi sobre se eles usavam os mesmos carros hoje que se usava no século XVIII, no século XVII. E aí muitos não entenderam a minha pergunta. Aí eu tentei ser mais prático. Falei, levanta a mão aí quem vem para a escola dirigindo um Fordinho 29. Ninguém levantou a mão. Quem vem para a escola dirigindo uma charrete ou montado a cavalo, ninguém levantou a mão. Tentei ser até mais moderno. Quem vem para a escola dirigindo um Fusquinha, ninguém levantou a mão. Quem usa um telefone do século XVIII? Quem usa um telefone do século XIX? O que eu quis instigar com isso? A gente não aceita mais, na nossa vida cotidiana, essas tecnologias que a gente considera ultrapassada. Para nós. Só que a sala de aula que a gente propõe para os nossos alunos é a mesma sala de aula do século XVIII. Então, vamos lá.